Ao nosso culto. Vamos louvar o salmozinho de número 248. O louvor foi colocado agora no grupo da igreja, então quem puder baixar, nos ajudar. Amém? Pois nos mandas a luz, que brilhando nas trevas a Cristo conduz. Aleluia, toda glória te daremos, Senhor. Tua graça cantaremos com perfeito louvor. Louvamos-te aqui, pois Cordeiro de Deus. Pois-te morto, mas vives eterno nos céus. Aleluia, toda glória te daremos, Senhor. Tua graça cantaremos com perfeito louvor. Louvamos-te, ó Deus. Vem teu servo, Senhor. Conduzir bens seguros no teu grande amor. Aleluia, toda glória te daremos, Senhor. Tua graça cantaremos com perfeito louvor. Amém. Amém. Então, boa noite. Graça e paz a todos. Vamos dar início ao nosso estudo. Continuação do livro Atrelícia Videira. Vamos estudar hoje sobre o capítulo 3. Vamos fazer uma oração e dar início ao nosso estudo. Então, vamos orar. Meu Deus e eterno Pai, muito obrigado, ó Pai, pela tua graça e bondade sobre as nossas vidas, ó Pai. Obrigado por nos trazer a tua casa essa noite. Obrigado, ó Pai, por durante todo esse dia o Senhor estar nos sustentando, nos guardando, nos livrando de todo o mal. Aqueles que ainda estiverem no caminho, ó Pai, para virem à igreja e que o Senhor possa os guardar e os trazer em paz e em segurança. Aqueles que não puderem vir, ó Pai, por algum motivo de compromisso ou enfermidade, que o Senhor também possa estar alcançando, ó Pai, e os suprindo em suas necessidades e em suas dificuldades, ó Pai. Te oramos e te rogamos pela iluminação, ó Pai, do teu Santo Espírito, para com todos nós, que o Senhor possa nos dar entendimento, possa nos dar discernimento, ó Pai, e que possamos crescer na graça e no conhecimento da tua palavra. Que o Senhor possa nos abençoar nessa noite, que tudo seja para a honra e glória do teu Santo Nome. Em nome do Senhor Jesus, eu te oro e te agradeço. Amém, Senhor. Então, hoje a gente vai discorrer um pouco sobre o capítulo 3 do livro A Treliça e a Videira. A gente já teve o capítulo 1 com Presbitero Amaral, capítulo 2 com Guilherme. E agora, continuando, depois dessas duas quartas-feiras, onde o pastor abriu um pouco do discipulado e o aconselhamento bíblico, a gente volta agora aos capítulos do livro com o capítulo que faz a pergunta, o que Deus está fazendo no mundo? Então, eu vou fazer algumas perguntas pontuais para vocês ao decorrer de todo esse estudo, né? Como o capítulo já abre com uma pergunta, então, em alguns momentos eu vou fazer algumas perguntas para que a gente possa refletir, para que a gente possa analisar quais são os nossos pressupostos, quais são os nossos pontos de vista, ou realmente os nossos conceitos sobre determinados assuntos que a gente vai ver no estudo de hoje. Então, começando pela própria pergunta, né, do capítulo. E aí eu abro, vocês podem fazer intervenção a qualquer momento, a qualquer observação ou comentário, certo? Vocês fiquem à vontade para fazerem isso. E quando você vê essa pergunta, o que Deus está fazendo no mundo? O que é que a gente pensa como resposta? Quais seriam as nossas respostas ao observarmos o mundo, ao observarmos as circunstâncias ao nosso redor? Ao observarmos a nossa vizinhança, a nossa família, o nosso trabalho? Enfim, todas as esferas onde estamos inseridos. O que a gente acha que Deus está fazendo no mundo? A gente, com certeza, tem respostas para isso. Com certeza, a gente já tem alguns conceitos formados para essa resposta. Eu coloquei aqui algumas perguntas que a gente poderia fazer. Tipo, como uma igreja... A gente, lembrando que o livro, ele foca na questão do discipulado e do crescimento, o amadurecimento da igreja. Então, como que uma igreja é avaliada? Como que uma igreja é mensurada? Ela é mensurada por sua linha teológica, pelo estilo de pregação dela, por seu pastor, quantidade de membros, pelo tamanho do seu prédio, por suas ações sociais junto à comunidade, junto ao contexto que ela está inserida, por suas atividades, todo dia tem alguma coisa para fazer, todo dia tem um evento, tem uma programação, por seus departamentos, homens, mulheres, jovens, adolescentes, crianças. É por isso que uma igreja é vista com bons olhos ou não, pelo seu grupo de louvor, se ela tem rede social, se ela tem canal no YouTube. É isso que me faz diferenciar uma igreja correta e bíblica de uma igreja que não é. É isso que me faz ter mais afinidade por uma e não por outra. E se ela faz parte de uma denominação de destaque regional, nacional, uma denominação de renome. É isso que brilha os meus olhos quando eu vou avaliar uma igreja, quando eu vou analisar, ou quando a gente vai falar de contexto de igreja. A igreja tal é bem-sucedida. É bem-sucedida em quais critérios? Algum desses, se ela tem canal no YouTube, se ela tem rede social, se na página dela do Instagram tem 300 mil seguidores, mais ou menos. Se até mesmo a linha doutrinária, o estilo de pregação, todas essas perguntas aí, que a gente possa já começar a refletir nisso que está sendo mostrado. E, com isso, fazendo a introdução, queria falar que a nossa igreja local, a segunda igreja evangélica congregacional em Fortaleza, é uma igreja de leitores, realmente. Os nossos membros, nossos irmãos lêem muito, gostam muito desse hábito da leitura e desenvolvem-se com esse hábito da leitura. E, com isso, nós temos entre nós, muitos de nós que gostamos de ler biografias, gostamos de ler sobre grandes pessoas, grandes nomes, Jonathan Edwards, John Knox, John Owen, outros lêem a história da igreja, das grandes catedrais, das grandes igrejas, da reforma. E sobre a nossa igreja local, será que a gente tem essa mesma curiosidade? Será que a gente tem essa mesma intenção de conhecer a nossa história da igreja local? Quantas vezes a gente chegou para conversar com alguém mais antigo na igreja, com alguém que tem mais tempo de igreja, mais maduro na nossa igreja local, para conversar como foi o decorrer da história dessa igreja? Será que a gente já leu alguma ata de 2015, 2010 e 2011? Será que a gente já foi pegar? Será que se a gente fizer uma análise, se a gente for pegar uma ata lá de 2010, 2012, por aí, será que os assuntos que eram tratados naquele tempo, está lá na ata, a transcrição? Será que são os mesmos assuntos que estamos tratando hoje? Será que tem alguma coisa que a gente nunca corrigiu e sempre estamos tratando e sempre estamos incorrendo na mesma ocorrência? Então, se a gente for ler essas atas, aconteceu isso com o doutor Marte Lloyd-Jones, em sua igreja em Londres, em Capela de Westminster. O livro dele, Discernindo os Tempos, tem um livro chamado Discernindo os Tempos, onde tem vários capítulos, e cada capítulo é um sermão dele, e o 12º capítulo, o capítulo número 12, é o centenário da igreja, da Capela de Westminster. E ele fez justamente isso. Ele pegou as atas, ele pegou os anais da igreja, pegou a história da igreja, e foi ver mais. Era um culto, era uma celebração, era um evento, cem anos, um centenário da igreja. Então, ele foi estudar realmente, ele foi procurar os primeiros anos da igreja, o decorrer dos pastores que passaram pela igreja, pelos líderes que passaram pelaquela igreja, passando pela Segunda Guerra Mundial, enfim, vários outros acontecimentos. E ele viu que aquela igreja, realmente, literalmente, três pastores faleceram de estafa naquela igreja. Três pastores, literalmente, faleceram de burnout, de muito peso, muita carga para manter a estrutura da igreja. A igreja foi crescendo em estrutura, como a gente tem visto, desde o Amaral falando, Guilherme, pastor, nessas duas últimas quartas-feiras, a gente, acho que já vem clareando para a gente bater o olho e conseguir diferenciar o que é treliço, o que é videira, onde a gente deve investir, o que é necessário, o que é urgente. Então, ele fez esse estudo e viu que realmente três pastores de estafa, de se dedicarem, mais a estrutura, vieram a desenvolver problemas, a desenvolver problemas de saúde e chegarem ao falecimento naquela igreja. Então, esse capítulo 12, esse capítulo 12, fazendo uma aplicação, não está com essas palavras lá, mas você fazendo uma aplicação, um resumo desse capítulo 12, Marte Lloyd-Jones vai falar isso. Nós devemos deixar de viver para estabelecer e manter estruturas, e aí você pensa em toda a estrutura de uma igreja grandiosa, como é a Capela de Westminster. Muitas vezes a gente, aqui no Brasil, costuma ligar a capela a uma igreja pequena, a uma comunidade pequena, mas a Capela de Westminster possui lugares para mais de duas mil pessoas. Então, você imagina uma estrutura de uma igreja dessa e tudo o que envolve essa estrutura. Então, ele chegou a essa conclusão. E justamente, num dia de celebração de cem anos daquela igreja, onde muitas pessoas poderiam pensar em um culto de animação, um culto onde só seriam falados coisas boas, só seriam falados que está tudo muito bem, está tudo muito bom, cem anos, vamos para mais cem. Mas ele voltou no tempo e quis levar os membros daquela igreja a meditarem como tinha sido caminhada aquela igreja até ali naquele momento. Então, um resumo, a aplicação desse capítulo é nós devemos deixar de viver para estabelecer e manter estruturas para sermos pessoas e igrejas que são discípulos e fazem discípulos. Então, discípulos fazem discípulos. Então, esse é o exemplo que Martin Lloyd-Jones dá no seu livro Discernindo os Tempos, décimo segundo capítulo. A tarefa da igreja para hoje em dia, e aí ao passar desse estudo, ao decorrer desse estudo, eu não vou responder claramente essa pergunta, eu quero que vocês também pensem sobre o que Deus está fazendo hoje, lendo e lembrando do Antigo Testamento, do Novo Testamento que Deus fez no passado, no Antigo Testamento, em Israel, o que Deus fez no tempo de Cristo, o que Deus vem fazendo agora, em diferentes momentos da história, e você tente, fique sempre com essa pergunta, o que Deus está fazendo hoje no mundo, o que Deus está fazendo no mundo. Certo? Então, a tarefa da igreja, como for a dos apóstolos em seu tempo, é pregar, testemunhar, proclamar a palavra de Deus, fazendo tudo debaixo do poder e da inspiração do Espírito Santo. A gente vai, mais para frente, vai ver sobre isso, sobre como que é a intervenção, como que é a ação do Espírito Santo em tudo isso. E a gente vai chegar a uma conclusão mais para frente. 1 Coríntios 3,9 vai dizer, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós. Paulo vai falar em 1 Coríntios 3,9. Então, outra pergunta, você já se imaginou sendo cooperador de Deus? Como que pode, né? Eu ser cooperador de Deus, a gente, o pessoal que está no seminário fazendo a disciplina de amartiologia, viu lá o que é que Isaías vai falar dos nossos melhores atos? Os nossos melhores atos de justiça, o que é que Isaías vai falar que são para Deus? São como trapos de imundície. E aí, Paulo chega em 1 Coríntios e vai falar para mim que eu sou cooperador de Deus. Então, como é que funciona isso? Como é que é essa questão? E aí, mais para frente, a gente vê, certo? lavoura de Deus, né? Indicando a parte de agricultura, como a gente está falando de treliça e videira. Eu vou trazer alguns exemplos em alguns momentos da Bíblia onde falam de videira ao decorrer desse estudo. Então, eu queria pedir que vocês pudessem abrir suas Bíblias no Salmo 80, certo? Para que a gente pudesse fazer a leitura de todo esse Salmo, né? Fazermos juntos essa leitura. Salmo de número 80. Então, com essa, continuando com essa parte da aplicação desse capítulo do discernir dos tempos, né? Se a gente, se ele tivesse, né? Márcio Lloyd-Jones, fosse o autor desse livro, A Treliça e a Vireira, essa parte de deixar de trabalhar, deixar de me esforçar, deixar de gastar realmente a minha energia, o meu esforço em estruturas, né? Na treliça, em detrimento de gastar a minha energia na videira, realmente, nas pessoas, né? Em outras palavras, seria realmente o nosso trabalho, ali, dizendo, né? isso, é a minha palavra, isso é o que eu estou dizendo, nosso trabalho é a videira, não a treliça, né? Nossa atenção deve estar voltada para as pessoas, certo? E falando isso, algumas coisas, é bom a gente esclarecer, né? É a questão de necessidade e urgência, né? Isso, essa, não é que a gente vá deixar a estrutura da igreja apodrecer, não é que a gente vá deixar a igreja cair aos pedaços, e a igreja, quando eu falo, eu estou falando do prédio, realmente, né? Estou falando do local, não das pessoas que formam a igreja, mas, nesse caso, estou falando do prédio, então, para que a gente não tenha essa dúvida, né? Deixar claro como, quando você vai numa UPA, né? Numa unidade de pronto atendimento, quando você chega, você recebe uma fitinha lá, de acordo com a sua urgência, de acordo com o que você está sentindo, né? Com o sintoma que você chega lá para ser cuidado, para ser tratado, né? Então, não tem um médico para cada um, Tem uma fila, e nessa fila, há uma prioridade a partir dos seus sintomas, a partir do que você está sentindo, você vai ser tratado de forma diferente, né? É uma prioridade. como uma dona de casa que está ali fazendo a faxina da casa, está ali varrendo, está fazendo, né? Ajeitando a casa, e ela vê no relógio, olha, dez e meia, dez e pouco, e já estão chegando os meninos da escola de volta, e ela tem que aprontar o almoço, então, ela deixa de fazer o necessário, que é a limpeza, para fazer urgente, né? que é o almoço, né? A limpeza, ela pode ser deixada para depois, então, ela deixa, dá um stand-by ali, deixa de fazer aquilo ali que ela está fazendo, deixa de fazer o necessário para se concentrar em uma coisa mais urgente, uma coisa agora com uma prioridade maior, né? Então, muitas vezes, a gente tem que parar, tem que refletir sobre as nossas atitudes, né? Refletir sobre as nossas ações, sobre quais são os nossos propósitos, propósitos do nosso coração, né? As intenções do nosso coração, e muitos, apesar de não acharem realmente algumas pessoas que a virada de ano não é um momento mágico, não é um momento mítico, o mitolói é onde eu, agora eu vou fazer uma lista do que eu vou fazer ano que vem, vou fazer um curso de inglês, vou melhorar isso, vou ler 30 livros no ano, enfim, vai fazendo a lista, vai fazendo a lista, mas, será que as minhas intenções, os meus planos estão conforme os planos do Senhor? Estão conforme o que já está definido, o que já está exposto para a igreja dele, para o povo dele, através da Bíblia? Então, que a gente possa sempre estar refletindo, como eu falei para vocês, vou fazer algumas perguntas que a gente possa estar refletindo e meditando nas respostas para essas perguntas, meditando como tem sido a nossa vida. Então, Salmo 80, que eu já pedi para vocês abrirem, vamos ler juntos, Salmo de número 80, dá ouvidos ao pastor de Israel, tu que conduzes a José como um rebanho, tu que estás entronizado acima dos querubins, mostra do esplendor, perante Efraim, Benjamim e Manassés, desperta o teu poder e vem salvar-nos, restaura-nos, ó Deus, faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Ó Senhor, Deus dos exércitos, até quando estarás indignado contra a oração do teu povo? Dá-lhes a comer pão de lágrimas e a beber copioso pranto, constituem-nos em contendas para os nossos vizinhos e os nossos inimigos zombam de nós a valer. Restaura-nos, ó Deus dos exércitos, faz-lhes resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Trouxeste uma videira do Egito, expulsaste as nações e a plantaste. Dispuseste-lhe o terreno, ela deitou profundas raízes e encheu a terra. Com a sombra dela, os montes se cobriram e com seus sarmentos os cedros de Deus. Estendeu-la a sua ramagem até o mar e os seus rebentos até o rio. Por que lhe derribaste as cercas de sorte que avindimam todos os que passam pelo caminho? O javali da selva a devasta e nela se repastam os animais que pululam no campo. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos, olha do céu e visita esta vinha. Protege o que a tua mão direita plantou, o sarmento que para ti fortaleceste. Está queimada, está decepada. Pereçam os nossos inimigos pela repreensão do teu rosto. Seja a tua mão sobre o povo da tua destra, sobre o filho do homem que fortaleceste para ti. E assim não nos apartaremos de ti. Vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos. Faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Então, esse salmo, a gente pode extrair muitas coisas dele. Não é o único salmo dessa forma, desse tipo, onde mostra a justiça de Deus. em algum momento ele fala que é o próprio Deus quem está permitindo com que aconteça aquilo ali. Mostra a misericórdia de Deus, também agindo mais para frente e mostra a oração do próprio salmista, de Azaf, da família de Azaf, onde ele ora ao Senhor por tudo que está acontecendo. O povo de Israel estava entregue aos seus inimigos, aos egípcios, aos assírios, a própria Babilônia e o povo de Israel não buscava a Deus, o povo de Israel não se entregava, não aceitava a disciplina de Deus. Pelo contrário, ele e o povo de Israel queriam fazer acordos com os inimigos deles, queriam fazer acordo com os egípcios, queriam fazer acordo com os assírios, para que pudessem fazer frente aos babilônicos. Mas, isso não aconteceu, Deus disciplinou o seu povo. E a gente vê essa oração, onde muitas vezes também devemos pensar nos planejamentos, nos projetos, nas atitudes e decisões que temos tomado, sem orarmos, sem esperarmos a resposta de oração. Muitas vezes a gente ora, quantos de nós não já oramos e nem esperamos a resposta, não, eu vou tomar essa decisão, vou tomar essa atitude. E oramos para talvez um desencargo de consciência quanto a Deus, mas quando, na verdade, no final das contas, a vontade que está sendo feita é a nossa vontade, e não a de Deus. Então, o salmista, ele ora para que Deus pudesse restabelecer o povo de Israel, tirar o povo de Israel ali do cativeiro. Ele, no versículo 3, no versículo 7 e no versículo 19, ele fala praticamente as mesmas sentenças. Versículo 3, 7 e 19, restaura-nos, ó Deus, faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Versículo 7, a mesma coisa, e no 19, restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos, faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Ele deposita a confiança de salvação, a confiança total do povo de Israel em Deus, não como o salmo 20, o salmo de número 20 vai falar que alguns botam sua confiança em carros, outros botam sua confiança em cavalos, alguns na força do seu próprio braço, mas o salmista diz, a nossa confiança, a nossa força está em Deus. Então, aquele, esse salmo, o contexto dele é justamente esse, de cativeiro, né, ele olha e vocês vejam a partir do versículo 7, olha o tamanho dessa videira que ele diz, né, era uma mudinha, a gente, a gente fazendo o paralelo com videira, realmente com a planta, né, veio uma muda do Egito, né, alguns historiadores, alguns estudiosos vão dizer que realmente ali já eram milhões, né, mas aqui cresceu muito mais, olha a extensão da videira, a extensão do povo de Deus, aqui a partir do versículo 7, restaura nos odeios do exército, base resplandecer ou terror, seremos salvos. E aí no 8 ele vai falar, trouxeste uma videira do Egito, expulsaste as nações e a plantaste, expulsou as nações daquela terra onde o povo de Israel viria a habitar e plantou essa videira, dispuseste-lhe o terreno, ela deitou profundas raízes e encheu a terra. Olha a figura de linguagem que ele vai usar no versículo 10, com a sombra dela os montes se cobriram, né, você imagina o tamanho dessa videira, imagina a extensão, ele vai falar que ela se estendeu do mar ao rio, né, ele vai falar, com a sombra dela os montes se cobriram e com os sarmentos os cedros de Deus. Versículo 11, estendeu ela a sua ramagem até o mar e os seus rebentos até o rio. E ele aí no versículo 12 ele vai falar, mas o Senhor mesmo foi permissão de Deus que viesse a ser derribado as cercas, né, por que ele derribaste as cercas? De sorte que avindimam todos que passam pelo caminho. Então realmente era uma videira onde dava seus frutos e Deus permitiu que aquelas cercas permitiu que fossem derrubados, permitiu que animais selvagens, que seriam os inimigos do povo de Israel, viessem se aproveitar das benesses daquela terra, né, como ele vai falar do fruto da vida, vai falar do javali, dos animais que repastam e pululam no canto. E aí ele pede, Deus volta-te, nós te rogamos, volta os teus olhos pra nós. Não que Deus não já estivesse vendo tudo que estava acontecendo, mas a lei realmente era a disciplina de Deus sendo executada naquele povo, naquele momento. Então a gente vê essa questão da oração, do salmista orando a Deus, pedindo o favor de Deus, pedindo a misericórdia de Deus em comparação à situação que eles estavam vivendo naquele tempo. E aí quando eu perguntei pra vocês hoje, a primeira pergunta, que é a pergunta do capítulo, o que Deus está fazendo no mundo? Então a gente olha pro mundo, a gente vê essa pandemia já com esse tempo, e a gente, será que a gente acha que ainda está tudo no controle de Deus? Ou não, Deus virou as costas, ou Deus fechou os olhos, ou Deus não controla mais a sua criação, é isso que a gente acha? A gente acha que a gente está aqui nesse mundo pra viver as maravilhas da Terra, a gente está aqui nesse mundo pra viver um mar de rosas, é isso que a gente está achando? Será que a gente tem botado a soberania de Deus em xeque? Se a gente estiver fazendo isso, a gente realmente tem que rever urgentemente nossos conceitos, tem que rever urgentemente nosso conhecimento bíblico. Nosso Salvador sofreu, o Messias das profecias no Antigo Testamento veio, e os próprios profetas a gente vai ver em Oséias agora, as profecias eram como o Messias, o Cristo de Deus iria sofrer, o próprio Cristo também falou isso, que nós tivéssemos bom ânimo, porque ele venceu essa terra, nós passaríamos por aflições, passaríamos por provações, por dificuldades, mas ele é o nosso Cristo, ele é o nosso Messias, a nossa promessa não é aqui nessa terra, a nossa esperança, ai de nós, a nossa esperança fosse apenas nessa vida e fosse somente nela. Então, versículo, Oseias 10, 1 e 2, por favor, a gente vai ler duas passagens de Oseias e vai contrapor as duas, gente, Oseias, capítulo 10, versículos 1 e 2, por favor, Oseias, capítulo 10, versículos 1 e 2, e depois a gente vai ler o Oseias, capítulo 14, versículos 4 a 7. Oseias, capítulo 10, versículos 1 e 2, diz assim, Israel, e aí novamente ele vai fazer a comparação com videira, e eu peguei esses versículos para que a gente pudesse caminhar e sempre ter a videira, não é à toa que os autores desse livro fizeram esse paralelo, utilizaram esse exemplo, no Antigo Testamento tem várias outras em Ezequiel, em Jeremias, tem vários outros exemplos de videira, utilizando a figura de linguagem videira. Israel é vide luxuriante que dá o fruto. Segundo a abundância do seu fruto, assim multiplicou os altares. Quanto melhor a terra, tanto mais belas colunas fizeram. o seu coração é falso, por isso serão culpados. O Senhor quebrará os seus altares e deitará abaixo as colunas. Então, a gente tem aí essa profecia, tem essa promessa, o Luiz, eu acho que deixou isso aí, que era para, vez por outra, vocês darem uma acordadinha aí, uma vez por outra cair aí, né, mas vai dar certo, o Alexandre vai providenciar o backup aí. Então, a gente vê que o profeta já fala do que Deus vai fazer, né, e pelo motivo, por que ele vai fazer. Realmente, era uma videira que frutificava, mas será que os seus frutos eram bons? Sim. Sim. Então, era uma videira que, sim, dava fruto. Era uma videira que, sim, estava aos olhos agradável, mas os seus frutos não eram bons, né, você imagina, segundo a abundância do seu fruto, e ela frutificava, essa videira. E aí, você imagina, segundo a abundância do seu fruto, assim multiplicou os seus altares. assim adorava outros deuses, assim adorava ídolos, assim fazia tudo que era o oposto do que Deus tinha instruído. Esse era o povo de Israel nesse tempo. Essa foi a profecia de Oseias, falando que aconteceria o julgamento, que Deus faria isso. Seu coração é falso, por isso serão culpados. O Senhor quebrará os seus altares e deitará abaixo suas colunas. Em outra linguagem, o Senhor faria a poda daquela videira. E algumas coisas, esses altares, essas colunas edificadas para ídolos, já estavam tão entranhadas naquela videira, já estavam, faziam parte já daquela videira que com a poda, para tirar esses altares, com a poda, com essa disciplina que Deus, com esse castigo de justamente a idolatria daquele povo, uma parte da videira teria que ser cortada fora. Alguns galhos, alguns ramos, pouca coisa, grande coisa, mas aquela videira sofreria. Então, novamente falando, se a gente quiser, estiver pensando que nessa terra realmente passaremos tranquilos e calmos, a gente vê que Deus sempre disciplina o seu povo. ainda que, como a gente vai ver agora no versículo 14, no capítulo 14, desculpa, Deus, ele não fecha os olhos, ele perdoa os pecados, mas ele castiga, é um pai, é um pai amoroso, ele não vai fechar os seus olhos. Então, no capítulo 14, por favor, capítulo 14, 4 ao 7, capítulo 14, versículos do 4 ao 7, o próprio Deus vai tomar iniciativa nesse momento. Então, que a gente não coloque a soberania de Deus em xeque, que não feche os olhos, que não, diga que Deus não está de olhos fechados, Deus é um Deus, não, Deus criou aqui, foi-se embora, Deus sustenta a criação. o visível e o invisível, todas as coisas criadas estão sobre a autoridade de Deus. Então, curarei a sua infidelidade, Deus falando, curarei a sua infidelidade, eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou dele. Isso nada é mais do que a misericórdia de Deus. Deus não vai curar, Deus não vai desviar a sua ira, como tem algumas outras versões dizendo que Deus desviou a sua ira, não porque eles foram bonzinhos, não porque eles voltaram para Deus, não porque Deus achou eles bonitinhos, mas pela própria misericórdia de Deus, Deus desviou a sua ira e será misericordioso com aquele povo, terá compaixão daquele povo, serei para Israel como um orvalho. Ora, uma videira seca, uma videira fraca, que foi podada, que foi realmente jogada um incinerador que não se prestava, com certeza essa videira precisará de orvalho, precisará de água, precisará de nutrientes, de ser cuidada novamente, depois de uma poda radical. Então, como um orvalho, ele florescerá como lírio e lançará as suas raízes como o cedro do Líbano. Estender-se a um seus ramos novamente, estender-se a um seus ramos, o seu esplendor será como da oliveira e sua fragrância como a do Líbano. Os que se assentam de novo à sua sombra voltarão, serão vivificados como o cereal e florescerão como a vide. A sua fama será como a do vinho do Líbano. Então, Deus restaura a esperança daquele povo. Com essa promessa, ele restaura a esperança daquele povo. e assim como nós esperamos a volta de Cristo, esse povo também esperava que esse tempo de restauração, que esse tempo de renovo para eles fosse naquele momento, o que às vezes não era. Que às vezes muitos deles morreram e muitas outras profecias não foram cumpridas no seu tempo, mas foram cumpridas. e Cristo é o cumprimento total das profecias. Então, novamente, na figura de Videira, a gente vê em Oséias 10 como o povo era, idólatra, Deus prometendo que disciplinaria o povo, Deus prometendo que castigaria o povo, Oséias 14, o mesmo Deus, Deus é imutável, só existe um único Deus verdadeiro. E esse mesmo Deus se teve compaixão, se compadeceu daquele povo e foi misericordioso para com ele. Ele vai falar, 1 Pedro, capítulo 1, versículos 10 a 12, por favor, onde Pedro vai falar de coisas que até os anjos anelavam saber, conhecer. 1 Pedro, capítulo 10, versículos, 1 Pedro, capítulo 1, versículos dos 10 ao 12. Então diz assim a palavra de Deus, foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. a eles foi revelado que não para si mesmos mas para vós outros ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas porque aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho coisas essas que anjos anelam para escrutar. Então essas profecias Pedro está falando que aquele povo estava sendo agraciado com cumprimento já que a gente está falando depois de Cristo com cumprimento daquelas profecias e que os próprios profetas no versículo 12 a eles foi revelado aos profetas do Antigo Testamento foi revelado que não para si mesmo mas para vós outros e Pedro está falando para aquele povo contemporâneo dele mas para vocês ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles profetas que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho ou seja o Espírito Santo ele opera em todas as frentes ele age no evangelista e ele age no ouvinte quem está sendo evangelizado não é pelo pelo nosso esforço não é pela nossa dedicação pela nossa motivação empenho né mas pela própria vontade soberana de Deus que acontece a conversão né o Espírito é quem convence do pecado da justiça e do juízo João 16 Evangelho de João capítulo 16 verso 18 ao 11 é o próprio Espírito quem convence do pecado da justiça e do juízo não somos nós e isso muitas vezes é uma infelicidade e é uma injustiça mensurarmos o trabalho dos missionários no campo né quantas vezes eu conheço vários missionários que são avaliados são mensurados pelo tanto de pessoas que foram alcançadas pelo tanto de pessoas que confessaram Cristo como Senhor e Salvador ah o cara já está um ano no campo não teve conversão o cara já está dois anos lá na cidade tal e não teve né mas será que é por aí que a gente tem que ir para avaliar um missionário realmente será que ele está trabalhando está se dedicando está se esforçando está com a sua vida de oração sua vida devocional diante de Deus está tudo correto será né que ele deve ser avaliado simplesmente por números quantitativos né vivemos numa sociedade mediatista né trabalhamos com metas trabalhamos com cotas para onde a gente se vira existem medidas a serem alcançadas metas a serem alcançadas né notas a gente trabalha em constante sendo avaliado né e avaliando sim avaliando serviços avaliando produtos e todo tipo de coisa né também somos avaliados então muitas vezes a gente tem que ter cuidado né eu falo desse caso de missionário porque eu conheço realmente missionários que foram destituídos do sustento da igreja porque realmente não obtiveram uma quantidade X de pessoas convertidas ali né pessoas confessaram a Cristo como Senhor Salvador em seus trabalhos né então será que a gente acha realmente que e aí quando eu avalie o missionário por isso eu acho ou eu tenho certeza certeza eu não acho eu tenho certeza que se eu fosse tivesse lá no lugar do missionário 100 pessoas iria se converter eu acho que se eu tivesse lá eu tenho certeza se eu tivesse lá eu não ia ser assim será que a gente pensa muitas vezes assim né quando avalia outras pessoas quando avalia outros serviços né será que a gente é como Elias quando disse pra Deus que ele estava sozinho e Deus depois mostrou que tinha sete mil joelhos dobrados Elias vai falar não Deus eu estou sozinho é 1ª reis capítulo 19 eu não gosto de parafrasear mas por favor rapidinho a gente vai ler 1ª reis capítulo 19 só pra que eu não não faça paráfrase dessa passagem capítulo 19 né lá nos versículos 14 do 14 em diante ele respondeu Elias tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada e eu fiquei só e procuram tirar minha vida e aí Deus vai dar uma ordem pra ele vai e volta ao teu caminho para o deserto de Damasco e em chegando lá aonde é Azael rei sobre a Síria a Jeú filho de Inizio girar rei sobre Israel e também Eliseu filho de Zafate de Abel Meolá um giras profeta em teu lugar quem escapar a espada de Azael Jeú o matará quem escapar a espada de Jeú Eliseu o matará e no versículo 18 Deus não esquece do que ele falou Deus volta lá porque ele falou que estava sozinho no versículo 18 também conserveu em Israel sete mil todos os joelhos que não se dobraram a Baal ou seja Elias achava que estava só que ele não Deus eu não aguento não posso só eu que estou aqui os outros israelitas como ele vai falar no 14 ele fala eu tenho sido extremamente zeloso extremo zeloso pelo Senhor porque os filhos de Israel deixaram então eu sou zeloso eu estou aqui mas eu estou sozinho ele vai falar para Deus será que a gente também está achando isso está achando que só nós podemos fazer a diferença ou que só nós estamos corretos em alguma posição como Moisés também questionando Deus números capítulo 11 Moisés vai falar para Deus que aquele povo estava sendo pesado a ele que ele não tinha concebido não tinha gerado aquele povo que aquele povo estava se maldizendo dele ele vai falar ah Deus onde é que eu vou achar carne para esse povo onde é que eu vou fazer isso e Deus não falou em nenhum momento que era Moisés que ia prover o povo foi justamente no momento números capítulo 11 quando Deus está trocando maná pelas codornas cordonizes e aí Deus vai mandar até a tampa cordonizes e ele não falou em nenhum momento que era Moisés que ia suprir aquele povo e Moisés estava querendo dar e aí a gente tem que ter cuidado com o nosso coração Deus conhece Deus sonda conhece as intenções do nosso coração e muitas vezes a gente quer passar uma falsa humildade quer passar uma falsa piedade mas Deus conhece as intenções do nosso coração então uns versículos aqui para que a gente possa ver quem 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 são os enviados né quem são essas pessoas que conseguem que podem que devem levar o evangelho devem pregar a palavra né Efésios capítulo 4 do 11 ao 16 não sei se vocês conseguem enxergar aí tá bem clarinho né e ele mesmo concedeu uns para apóstolos outros para profetas outros para evangelistas e outros para pastores e mestres com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho de seu serviço não para a vanglória humana mas para o desempenho do serviço do próprio Deus para a edificação do corpo de Cristo não edificação própria até que todos cheguemos à unidade de fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina pela artimanha dos homens pela astúcia com que induzem ao erro mas seguindo a verdade em amor cresçamos em tudo naquele que é a cabeça Cristo de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta segundo a justa cooperação de cada parte efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo o próprio Cristo nos capacita para que edifiquemos o seu corpo em amor Efésios 4 do 11 ao 16 lembra o primeiro versículo de hoje que a gente colocou primeiro Coríntios onde diz que nós somos cooperadores de Deus onde ele nos capacita a sermos seus cooperadores somos lavoura sua então tem de cuidado irmãos Hebreus 3 capítulo 3 versículo 12 e 13 e Hebreus aqui embaixo Hebreus capítulo 10 versículo 24 e 25 depois se tiver clarinho principalmente para quem está mais para trás eu coloco no grupo da igreja depois tem de cuidado irmãos jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de credulidade que vos afaste Deus vivo pelo contrário exortai-vos mutuamente cada dia ou seja não tem como já vem sendo falado vem sendo bem bem instruído bem explicado não tem aqueles especiais não tem aqueles que são demais mas que a gente é quem deve procurar edificação a gente é quem deve procurar o aperfeiçoamento é a questão da soberania divina com a questão da nossa responsabilidade humana questão até onde temos que buscar e Deus por outro lado é quem nos capacita a fazer isso Hebreus capítulo 10 versículo 24 e 25 consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e as boas obras não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns antes façamos admoestações e tanto mais quanto vejo que o dia se aproxima esse é o discipulado esse é o ombro a ombro esse é o crescimento junto se eu não estou discipulando eu tenho que estar sendo discipulado se eu não estou de um lado da mesa eu tenho que estar do outro tem alguma coisa errada se não tiver nenhum dos dois lados se eu tiver apenas de braço cruzado apenas olhando para o tempo vendo o tempo passar e não estando desses lados tem a frase de que discípulo é que faz discípulo a ovelha ela quem faz outra ovelha no decorrer da sua caminhada então novamente mais dois versículos só para reforçar que esses chamados é para todos nós não é para uns sim e outros não mas para todos habite ricamente em vós a palavra de Cristo instruir-vos e aconselhar-vos mutuamente em toda sabedoria louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração e certo estou meus irmãos sim eu mesmo Paulo falando em Romanos 15 14 a vós respeito de que possuídos de bondade e cheios de conhecimento aptos para vos admostrar uns aos outros esse é o crescimento conjunto é o crescimento do corpo não apenas de uns mas de todos o livro na página 62 ele vai falar o novo testamento presume que todo discípulo cristão será um comunicador piedoso da palavra de Deus em inúmeros contextos e maneiras diferentes sentado numa mesa tomando um café sentado no ônibus no metrô no meu trabalho na hora do almoço na hora do descanso na minha vizinhança em todas todas essas esferas todos esses cenários essas oportunidades o cristão todo discípulo e aí é o sinônimo cristão e discípulo não tem como você ser cristão sem ser discípulo e discípulo não tem como você ser cristão sem ser discípulo de Cristo mas você pode ser discípulo sem ser cristão eu posso ser discípulo de qualquer outra coisa discípulo de homens discípulo de objetos de ídolos mas não discípulo de Cristo certo então isso é muito importante a gente tem que fazer discípulos mas não discípulos de nós discípulos de Cristo a gente tem que estar apontando para Cristo não para nós mesmos então todo cristão é um discípulo nem todo discípulo é um cristão a gente tem que ter cuidado para fazer discípulos de Cristo e as igrejas em Atos Atos capítulo 6 a gente vai ver ali a criação do corpo diaconal vai ver a instituição dos diáconos onde está tendo aquela confusão ali entre as viúvas entre os órfãos ali que não estão sendo atendidos não estão sendo sustentados supridos em suas necessidades e para a gente ver o tanto que os apóstolos elevavam a importância da oração e da pregação da palavra foi por isso que foi criado os diáconos para que a pregação para que o ensino da palavra não fosse de alguma forma parado não fosse desviado para que os apóstolos fossem lá atender então foram levantados os homens idôneos onde a própria comunidade foi instruída olhem entre vocês levantem homens capacitados homens idôneos entre vocês para que eles possam estar fazendo esse tipo de serviço possam estar dando atenção a órfãos viúvas e a quem mais necessitar enquanto a palavra continua sendo ensinada e aí em atos eu coloquei esses versículos para que a gente possa ver toda vez que é mencionado uma análise é mencionado uma igreja a questão da maturidade daquela igreja e a questão do sucesso daquela igreja daquela comunidade local geralmente eram comunidades pequenas sem muita estrutura física sem tanto tanto o que oferecer fisicamente mas a palavra era ensinada realmente fervorosamente e aí eu coloquei para a gente ver o que é que media próprio atos capítulo 6 versículo 7 ao final da criação da instituição dos diáconos crescia a palavra de deus e em jerusalém se multiplicava o número dos discípulos também muitíssimos sacerdotes obedeciam a fé atos 9 a igreja na verdade tinha paz por toda a judéia galiléia e samaria edificando-se e caminhando no temor do senhor e no conforto do espírito santo crescia em número atos capítulo 16 assim as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número atos 12 entretanto a palavra do senhor crescia e se multiplicava e atos 19 assim a palavra do senhor crescia e prevalecia poderosamente então essa esse era o pré-requisito para que uma igreja tivesse sucesso a palavra crescendo não apenas a igreja crescendo em número mas os próprios crentes os próprios membros daquela comunidade local crescendo em maturidade aquela própria comunidade local tendo uma relevância no contexto geográfico onde estava inserido evangelizando alcançando as pessoas ao seu redor essa era a relevância da igreja essa era a importância dita para a igreja né Colossenses 1 do 3 ao 6 ele vai pela palavra essa parte que está em negrito pela palavra da verdade do evangelho que chegou até vós como também em todo mundo o que a palavra faz está produzindo fruto e crescendo então essa é a intenção né crescimento maturidade da das pessoas né uma vez que o evangelho é plantado se enraiza na vida das pessoas continua crescendo nelas suas vidas produzem fruto elas crescem em amor piedade conhecimento e sabedoria espiritual para que andem de uma maneira digna de sua vocação agradando em tudo ao pai produzindo fruto em toda boa obra Colossenses 1 9 e 10 e 2 do 6 ao 7 então nós devemos produzir fruto nós devemos frutificar né quem deve discipular segundo Timóteo 2 2 e o que de minha parte Paulo falando que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros então é uma estava criando multiplicadores né para que o evangelho chegue e é justamente nesse ponto que somos cooperadores de Deus nesse ponto que temos a nossa responsabilidade é de levar o evangelho a conversão já vimos que não é nossa responsabilidade mas levar o evangelho pregar ensinar orar pelos perdidos orar pelos não salvos né que é isso que Deus ainda está fazendo nesse mundo é o que Deus está fazendo no mundo agora né é trazendo os eleitos para si né alcançando aqueles que ainda estão longe né através de vidas através de pessoas né então discípulos eles formam discípulos você lembra agora da pessoa que lhe discipulou lembra da pessoa que lhe evangelizou essa pessoa também foi evangelizada por outra pessoa ainda que ela nasça em berço cristão né desde o berço mas a gente sabe que filho de crente não é crentinho ainda que nasça no berço cristão não vai dizer muita coisa né ela tem que confessar a Cristo como Senhor e Salvador ela tem que tomar essa frente né e confessar e ser alcançada por Cristo né pra fazer essa confissão então treliças essa frase de Bruce Hall né treliças estruturas não fazem discípulos discípulos fazem discípulos então se a gente voltar um pouco a nossa memória lembrar quem evangelizou a gente essa mesma pessoa teve alguém que evangelizou essa teve outra pessoa e assim sucessivamente né partindo da questão do evangelho então a palavra da verdade do evangelho cresce na vida das pessoas né não nas estruturas da igreja o investimento da palavra da verdade do evangelho deve ser na vida dos discípulos e algumas mudanças que a gente deve pensar né do realizar programas como a gente já conversou sobre realizar programas eventos né encher a igreja de atividades né todo dia ter uma atividade diferente a gente deve realmente pensar nisso pra edificar pessoas né deixar de realizar pra treinar pessoas do apenas utilizar pessoas ali como quebra galho apenas utilizar as pessoas como passatempo devemos promover o crescimento né o amadurecimento espiritual daquelas pessoas treinar novos líderes e ajudar as pessoas a progredir né não ficar só enxugando o gelo nessa parte aí do resolver problemas né a gente resolve problemas a gente ajuda a achar a conciliar a achar uma concordância né mas a gente também tem que ajudar aquela pessoa a chegar na maturidade pra que ela não como eu falei da questão das atas será que a gente pegar uma ata aqui de 5 8 10 anos atrás estão sendo tratados as mesmas coisas que a gente tá tratando hoje né fica esse pensamento essa pergunta pra gente se a gente já teve curiosidade de pegar atas antigas e ver o que era tratado na igreja 10 anos atrás a 8 e ver se são as mesmas coisas de hoje né então ajudar pessoas a progredirem na maturidade espiritual pra que deixem de ser meninos deixem de ser crianças né deixem do do alimento passem pro alimento sólido né de buscar o crescimento da estrutura pra desejar o crescimento do evangelho e aqui já partindo pras considerações finais é uma frase do Lutero né eu me opus às indulgências e aos papistas mas nunca pela força eu simplesmente ensinei preguei e traduzi a palavra de Deus fora isso não fiz mais nada e enquanto eu dormia a palavra enfraqueceu o papado de tal forma que nenhum príncipe ou imperador jamais seria capaz eu não fiz nada a palavra fez tudo então ele disse o que estava ao alcance dele ele fez pregou traduziu ensinou enquanto ele dormia o Espírito Santo é quem estava fazendo a obra né três implicações que o próprio livro também traz essas três implicações né é tempo de dizer adeus as nossas ambições egoístas e nos dedicarmos a causa de Cristo e do evangelho então a gente deve rever as nossas prioridades os nossos parâmetros dois Deus está buscando no crescimento de pessoas o único crescimento que tem importância nos planos de Deus é o crescimento de crentes né não de estruturas três este povo que cresce existe somente pelo poder do Espírito de Deus quando ele aplica a sua palavra ao coração das pessoas novamente falando da responsabilidade divina da soberania divina e da nossa responsabilidade humana né a gente faz o que está a nossa responsabilidade ao nosso alcance mas Deus é quem trabalha no coração do homem né nós não conseguimos enxergar não conseguimos penetrar no coração humano então o foco né a prioridade é o reino o foco é a palavra e a ferramenta o instrumento são as pessoas né então trabalhar com pessoas treinar pessoas né o discipulado o crescimento a maturidade através da palavra para que o reino avance para que possamos focar realmente no reino então o que Deus está fazendo no mundo né no próximo capítulo 4 ele responde mas eu já coloquei na página 49 ele vai colocar a obra que Deus está fazendo no mundo agora nestes últimos dias entre a primeira vinda e a segunda de Cristo esses são os últimos dias nosso entendimento doutrinário nosso entendimento teológico os últimos dias já estão em andamento né é reunir um povo em seu reino reunir trazer aqueles que ainda estão perdidos aqueles que não foram encontrados Cristo Deus pela sua longanimidade ainda os está alcançando ainda está trabalhando em favor deles através de vidas são vidas alcançando vidas né por meio da proclamação dedicada do evangelho Deus está fazendo sua videira crescer por meio de sua palavra e de seu espírito então né isso esse é o conjunto do que Deus está fazendo no mundo nesse momento ele está trabalhando através de pessoas né através do poder da sua palavra em um alvo seu próprio reino alcançando seus próprios eleitos né aqueles que estão sendo encontrados pela graça de Deus através do favor imerecido né não porque tenhamos feito algo mas porque ele realmente nos amou primeiro então o estudo do capítulo 3 foi esse espero que tenham compreendido e se alguém tiver algum comentário alguma coisa a fazer a gente pode ouvir se não fazer uma oração para encerrar e chamar o pastor então vamos orar meu Deus eterno pai obrigado pai por esse momento que tivemos obrigado pai pela tua graça pela tranquilidade e calma e paciência com que estivemos aqui ouvindo pai esse estudo e podendo discorrer um pouco mais sobre esse capítulo 3 e vendo como o senhor trabalha no mundo através de pessoas através do poder do teu santo espírito através da tua palavra e é só o senhor pai quem nos capacita o senhor é quem nos dá a nossa própria fé o senhor pai é quem realmente nos sonda e nos prepara para te servirmos ó pai para estarmos aptos a fazer a tua vontade trabalharmos no reino ó pai para termos como foco a seara que está diante de nós ó pai então que possamos crescer na graça no conhecimento possamos amadurecer ó pai e seguirmos adiante ó pai conforme a tua vontade que o senhor possa nos guiar em nossas decisões escolhas planos e projetos que todos possam estar alinhados com os teus planos que o senhor possa abrir os nossos olhos nos dar entendimento nos dar discernimento para que possamos o pai juntos te louvar e te engrandecer ó pai em tudo aquilo que fizermos em nome do senhor Jesus eu te oro e te agradeço amém e te agradeço